Ovos e fígados são alguns produtos que durante longos anos o seu consumo foi proibido a crianças e mulheres grávidas, alegando vários motivos, entre eles amnésia para crianças e dor durante o parto para mulheres. Mas será que estes argumentos espelham a verdade? Esta proibição de alimentos, que é comum em algumas culturas na nossa sociedade, pode até agudizar o problema. Portanto, a criança, comparado, por exemplo, a um adulto, ela tem mais necessidades nutricionais e que essas necessidades nutricionais devem ser sempre satisfeitas. Portanto, se a gente faz esse tipo de proibições alimentares, pode acarretar mesmo problemas de manutenção, desde aguda até crônica. Mas afinal, qual era o motivo destes mitos? Proibiam as crianças de comerem ovo, principalmente as mulheres, porque diziam que vão ter medo ao dar parto. E proibiam também, não davam a carne ainda a criança, porque diziam que as crianças vão lhes envergonhar e quando estiverem a andar e verem as pessoas que estão a comer carne e começarem a chorar. Muito mais era questão de disciplinar. Disciplinar as crianças para que não se fosse penetrar nos lugares impróprios. Uma criança era normal roubar o ovo, cozinhar, comer, sentir o sabor do ovo. Embora não soubesse quais são os fenômenos, se tinha vitamina A, vitamina B, mas era só questão de comer por ganância. Então, o que é que faziam os nossos velhos, nossos batados, nossos pais? Para a forma de acutizar essa questão, tinha que dizer que o ovo não se come crianças, o fígado também, crianças não se podem comer. Mas de antemão sabiam que as crianças comam, mas era nivelar as crianças para que começassem a gostar, começassem a comer o ovo numa idade, pelo menos normal, que não lhe dá acesso ao roubo. Seja qual for o argumento usado, verdade, porém, é que nestas comunidades não tinha noção das consequências desta prática para o desenvolvimento das crianças. Com o tempo, alguns destes mitos foram caindo em desuso e parte dos alimentos proibidos são os mais recomendados para a dieta das famílias. Agora estou a ver coisas diferentes. Crianças comem moela, comem fígado, comem o ovo e não acontece aquilo que os nossos velhos falavam. Eu acho que é melhor a maneira de comer sozinhos. Eu não podia comer o ovo, porque quando eu ficar grande, estar grávida, vou ter medo de dar parto ou a criança sair sem cabelo. Então, em parte da carne, nós só podíamos comer o mojo. A carne era para os mais velhos que queriam comer sozinhos, porque mesmo agora estamos a comer, mas não estamos a ver nenhum mais. Mas os populares ouvidos pela TV surdo chamam a atenção para a necessidade de se explicar os motivos do recurso a mitos para explicar algumas práticas da época. Para andar na cidade, nós temos que aceitar para fazer chegar aos nossos filhos agora, que não era proibido por uma casualidade, mas sim era forma de disciplinar. A criança saber o que deve comer, quando deve comer, deve comer aquilo que o pai descome. Muito mais era isso. Naquela altura foi uma educação boa, porque a ciência ainda não tinha se desenvolvido até o extremo que estamos agora. Agora, estamos a ver que normalmente é uma boa educação, aqui e agora. Só que pronto, quanto mais a ciência desenvolve no país, no mundo, as crianças vão investigando aquilo que às vezes não é a necessidade que seja investigado pelas crianças. O nutricionista Armando Djambo defende a necessidade de educação nutricional para que se reduza casos de malnutrição devido aos tabus alimentares. A educação nutricional é uma prática que é comum, por exemplo, que é orientada por um nutricionista ou outro profissional da área. Neste momento, está-se a trabalhar com enfermeira de saúde materno, técnica de medicina preventiva, nas comunidades, de forma a sensibilizar as pessoas à importância do consumo alimentar, como disse, na fase inicial. Nós falamos de mil dias, mil dias significa durante a gravidez toda, até os dois anos. Então, essa criança, durante este período, deve ser muito bem alimentada para evitar todos esses problemas. Agora, a comunidade tem que saber qual é o valor dos alimentos, quais são os alimentos bons para essas crianças, para evitar, então, que proibir enquanto, se calhar, não tem necessidade. Porque a proibição pode ter algum princípio, eles podem proibir por algum princípio. Alguma coisa, por exemplo, na comunidade, achamos que a criança não pode comer, porque senão, depois, vai desenvolver problema X. Eles precisam saber que aquele problema que eles referem pode não ser a verdade, e também os prejuízos podem acaritar. Portanto, só com esse conhecimento é que poderemos, talvez, reduzir esses problemas de tabus alimentares.